Em 31 de outubro de 2002, o assassinato misterioso de Marísia e Manfred von Richthofen intrigavam a polícia e logo ganhou grande repercussão na mídia. O gol dourado da filha do casal, Suzane von Richthofen, ganhou repercussão também durante as investigações do crime. E é sobre isso que vamos falar hoje. É isso aí pessoal, recentemente o Amazon Prime Video disponibilizou, lançou dois filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais. São duas versões que contam primeiro o ponto de vista da filha Suzane e a outra do Daniel Cravinhos, que era o namorado da Suzane na época. E pra quem gosta de carro, logo chamou a atenção o carro usado no crime, um Gol G3 dourado. E é sobre ele que vamos falar hoje na Sessão Nostalgia. O casal foi enterrado no cemitério da zona oeste da capital na presença dos dois filhos. O duplo assassinato ainda é um mistério para a polícia. Foi nesta casa de classe média alta que o engenheiro Manfred von Richthofen, de 49 anos, e a mulher dele, Marísia, de 50, foram mortos com pancadas na cabeça. Nas duas produções lançadas pelo serviço de streaming que trazem Carla Dias no papel de Suzane, o Gol chamou a atenção do público e levantou uma questão. Por onde andará, quase 20 anos depois, aquele carro que ficou tão conhecido num crime que chocou o país? Suzane e Daniel conheceram-se em agosto de 1999 e, algum tempo depois, começaram um namoro que não tinha o apoio dos pais. E frequentemente tentavam impedir que Suzane se encontrasse com o seu namorado, Daniel Cravinhos. Não quero mais, não quero mais. Daniel Cravinhos tinha um irmão, Christian Cravinhos. Os dois eram filhos de Nádia e Astrogildo. E formavam uma família que era conhecida no bairro por consertar carros e motos, além também de mexerem com aeromodelos. Suzane se sentia extremamente acolhida na família de Cravinhos, mas a opressão de Manfred sob o relacionamento era tamanha que, com o passar do tempo, Suzane e Daniel passaram a traçar um plano para botar fim à vida do casal, simulando logo em seguida um latrocínio. O crime ocorreu no dia 31 de outubro de 2002. Suzane e seu namorado Daniel deixaram o irmão da Suzane, Andreas, numa lan house e foram pegar o irmão Daniel, Christian, e se dirigiram para a mansão da família von Richthofen, no bairro do Brooklyn, onde Suzane abriu a mansão e deu acesso para que os irmãos Cravinhos acessassem o segundo andar da mansão, onde então eles cometeram o assassinato do casal Manfred e Marísia com marretadas na cabeça. A polícia logo no início já suspeitou de cara que havia algo de errado nesse caso, mas demorou um tempo até que Suzane e os irmãos Cravinhos fossem realmente indiciados como suspeitos para a investigação. No filme nós vemos Suzane ganhando um gol geração 3 de cor dourada de seu pai Manfred como presente pela sua aprovação no vestibular de direito. Durante a cena ele até menciona, se tivesse um resultado melhor na prova, o carro até poderia vir com ar-condicionado. Suzane então responde, ah, é só colocar. Durante a produção vemos na porta o emblema série ouro, mas na realidade, na época, o carro de Suzane era um Gol Highway 2002, zero quilômetro. A série ouro foi uma série especial lançada pela Volkswagen no ano também de 2002 em comemoração à Copa do Mundo. Já era uma tradição da Vox lançar séries especiais do Gol, assim como foi em 1972, 1994, 2006 e assim por diante. Já a série Highway foi uma edição especial também lançada no final de 2001. De série, o modelo trazia vidros escurecidos, super calotas, para-choques pintados na cor do carro, painel completo com contagiros, além de adesivos exclusivos em alusão à versão. O motor era 1.0, 16 válvulas, que gerava 76 cavalos a 6.000 RPM. O carro acabou virando evidência do crime e Suzane até tentou vendê-lo, mas não conseguiu por um único motivo. Apesar de ser um presente para ela, o carro estava em nome de seu pai, Manfred, morto no crime. Durante a reconstituição do assassinato, o carro foi usado para refazer a simulação. Suzane, ao vê-lo presente na cena, até disse, abre aspas, Olha, é meu carro mesmo. Também retratada na série, o carro de sua mãe, Marisia, uma Chevrolet Blazer do ano de 1997, de cor verde escura. Após a prisão dos envolvidos no crime, tanto o Gol G3 quanto a Blazer ficaram parados na garagem da mansão Von Ristoffen por cerca de 4 anos, sob a guarda de um tio paterno de Suzane, que ficou encarregado de cuidar do patrimônio da família. Tendo em vista que o seu irmão, Andreas Von Ristoffen, ainda era menor de idade na época. O conhecido Volkswagen Série Rael, então, só foi vendido no ano de 2006. O atual paradeiro da Blazer 97 e do Gol 2002 são desconhecidos até hoje. Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão. Já o seu irmão Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos e 6 meses. Suzane hoje tem 37 anos e neste ano de 2021 conseguiu o direito na justiça de sair da prisão diariamente para fazer faculdade de farmácia. Christian e Daniel conseguiram na justiça em 2013 o direito ao regime semiaberto. Daniel hoje tem 40 anos e Christian 46. Em 2014, Daniel se casou e em uma foto podemos ver ele entrando no Ford Maverick prata com faixas pretas pertencente ao seu pai. Esse carro aparece, inclusive, em algumas reportagens da época e também aparece no filme. Pois é, meus amigos, espero que tenham gostado dessa breve análise que fizemos do caso, focando nos carros na época ali. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, porque estamos sempre postando esse tipo de conteúdo por aqui. E já dê o joinha também, que ajuda bastante o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.